Fala galerinha do YouTube, como podem ver ó, o título e a Thumb ela tá sobrenatural porque eu tenho uma história quentíssima pra contar pra vocês, beleza? Mas tudo que a gente vai abrir agora são boosters de uma caixa lacrada do Pikachu, aqui tão as promos, beleza? E pra comprar essa caixinha do Pikachu e outros itens de destinos brilhantes, link na descrição, beleza? Corre direto pra nossa loja, garante que esses boosters eles tão insano, tão dando um loot muito bom. Então ó, para tudo cara, desliga a luz, coloca o headset que essa história é cabulosíssima, beleza? Vou colocar aqui a imagem pra gente analisar. Galera, no nosso último vídeo da gente abrindo a box do Pikachu, vocês viram que tinha uma imagem dessa onde eu mandei o meu estoque pro meu amigo Samir e falei assim Cara, escolhe uma caixinha que tu que é sortudo pra eu abrir. Ele foi e escolheu aquela. Pô, deu muito boa. Aí dessa vez eu mandei eles... eu mandei eles não falei assim Pô Samir, tu tem um pé quente? Escolhe uma, beleza? Ele escolheu essa daí que tá com o círculo todo azul. Aí eu beleza, fui lá, peguei a caixa, fiz os preparativos, me organizei pra gravar, abri a caixa. No que eu abri a caixa, de vez de ter seis caixas do Pikachu, que é pra vir cada uma dessas seis caixas, tinha apenas cinco caixas. Eu falei assim, pô, caraca né? Eu tenho que conferir o meu estoque todo pra ver se não tem uma outra caixa assim, beleza? E um outro detalhe, nessa caixinha tinha o número em cima escrito 33, beleza? Com uma caneta azul. Aí eu, pô, aí eu revirei o meu estoque todo, peguei a faca, abri caixinha por caixinha. E as outras caixas estavam tudo ok, cada uma corretíssima com seis caixas. Porém, nessa coluna aí, onde eu tô mostrando uma seta vermelha, a última caixinha dessa coluna também tinha uma caixa com o número 33 em cima. Então assim, pô, que coincidência né? Aí eu peguei e mandei áudio pro Samir. Pô, Samir, cara, tu escolheu uma caixa que tava, que tipo, ela era uma caixa lacrada que a Copag me mandou, mas não tinha aquilo que eu comprei porque tava faltando um produto. Tu me fez eu ver isso há tempo, de eu conseguir mandar um e-mail pra Copag e cobrar. Cara, e por coincidência, eu achei uma caixa com a mesma numeração que essa que tu escolheu. Ele falou assim, caraca velho, abre essa aí que, ué, é uma loucura muito doida. E detalhe, a caixinha que ele escolheu era a penúltima da pilha. Essa outra, a gêmea, era a última da outra pilha. Assim, caraca, e tipo, a gente é muito vidrado em Shinjek no Kyojin e saiu ontem, ou antes de ontem, o penúltimo capítulo de Shinjek no Kyojin. Onde, eu não vou dar spoiler, mas na verdade, tipo, o Eren em Shinjek no Kyojin tá muito, é, meio Vingadores Ultimatos de Multiverso, Caminho do Caminho. A gente falou assim, pô, tu escolheu essa caixa pra eu ver que ela, que tinha item faltante pra eu reclamar com a Copag. E tu, e tu, e eu achar uma outra caixa gêmea dessa, que veio correto, pra eu pegar e abrir e vir coisa boa. Assim, pô, é uma pira nossa, junto com o Shinjek, uma loucura. Eu falei assim, ó, bora abrir então, né, vai que, pô, sei lá, não sei, é o destino aí, a gente acredita em coincidência da vida aí, fantasma. E bora ver o que vai dar, beleza? Pô, a história ficou meio longa, mas, ô, top demais, beleza? Então, bora pra nossa unboxing. Aí, galera, no último vídeo eu mostrei a sequência, né, dessa vez só veio duas sequências. Essa sequência aqui, que veio quatro, por sinal, e essa sequência aqui, que veio só dois. Beleza? Vamos abrir, como sempre, a sequência que tem mais Charizard por último. E pro vídeo não ficar muito longo, galera, eu vou abrir muito, eu vou abrir bem rápido, tá? Pô, imagina se o meu áudio, ele fica bugado nessa unboxing, assim, pô, ia ser a sobrenatural do sobrenatural. Aí, galera, vamos, assim, abrir rapidá... Ai, eu não dito o Shine logo de primeira! Ah, 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 ah! Assim, vamos abrir rapidáça aí, pra o vídeo não ficar longo, né, porque a nossa intro já foi quatro minutos, cinco minutos aí. Caraca, ó, já estartamos bem com o dito Shine, de, é, ultra rara código pra vocês. Ah, que lindeza, de taço Shine, esse dito joga muito. Nosso terceiro Shine Full Art, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, e não veio nada nessa daqui. Ah, galera, vamos abrir rapidáça aqui, pro nosso vídeo não ficar muito grande aí, que é, a minha história de terror já ocupou muito espaço do vídeo. Em Didi... Tomara que venha mais ultra rara aí, tomara que venha o... Várias ultra rara. E nada, pô... Mas essa aí já veio o dito, né, já compensou. Mas se vir mais uma ultra rara, nós não nega, né, a média tá meio que duas. Acho que essa caixa aí, então, só vai vir uma, então, né? Pô, caixinha maldita. Tá, essa caixinha aqui só veio uma ultra rara, beleza? Bora pra próxima caixinha. Sequencinha aquela que eu falei. Tivemos uma caixa que veio só uma ultra rara. Pô, mas foi um dito Full Art, né? Tá valendo, ó. Essa daqui também não veio nada. Vamos abrir bem rapidão assim, vamos no modo Speed aí. Vamos fazer um vídeo aí sem muita edição, sem corte. A historinha já foi top pra caramba e já é de madrugada aqui. Eu vou acabar contando todo mundo. Vamos fazer um vídeo mais rápido. Pô, será que aí não vai vir nada nessa caixa, hein? Pô, essa caixa assombrada aí. Pô, já veio o dito, o dito a gente pode considerar ele um Pokémon fantasma, né? Porque ele limita todo mundo. Nossa, boss order. Boss order. Vai, 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 vai. E aí, galera, eu vou abrir aquela outra caixa lá. Vai ter o desfecho da Copag. E aí eu vou abrir aquela caixa pra gente saber o que tinha lá. Pô, uma caixinha do Pikachu que não veio nada, hein, galera? Ah, caixinha amaldiçoada, hein? Literalmente amaldiçoada. Bora pro outro triple pack, ó. O Naked Shiny. Mais um Shiny pra nós aí. Se tem Shiny, tem código. Cara, a gente tem que manter a nossa média de duas Ultra Rara por caixa. Então, ó, uma só veio uma. Na outra não veio nada. Tem uma caixa aí que ela tem que compensar bastante, hein? Vou ter que vir um Charizard Shiny muito doido aí pra compensar. Opa, mais um, hein? Nossa, Indie. Meu Deus. Ó, Ultra Rara. Veio o código Ultra Rara. Pega aí, pega aí, pega aí. Colocar aqui no Sleeve. Rapidão. Bora, então, voltar pra nossa Mega Speed Unboxing, ó. Vamos lá, mais uma Ultra Rara. Vai, mais uma Ultra Rara. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tá. Uma tá na média, mas só que uma não veio nada, né? A gente vai ter que compensar essa aqui. Não veio nada. Vai, 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 vai. Uh, vamos, 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 galera. Vamos, galera. Eu tô fazendo uma bagunça aqui. Não, eita. Ah, já veio duas Ultra Rara nessa caixa aí. A gente tem que pegar uma caixinha que vem mais, hein? Opa, três Ultra Rara nessa caixa. Mais um CentiCorp. Ó. Beleza. Tamo com... Quantas a gente tá? A gente tá em quatro com três. Bicho. Aquela caixa que não veio nada vai acabar prejudicando a gente, hein? Mas vamos lá, dá nada. Se a gente tirar mais duas, três, três, três aí, a gente tem que recuperar. Temos que recuperar o que veio aí. Ó, o Boss Order. Por sinal, eu vendi quatro Boss Order hoje. Tô feliz. Porque, meu Deus, o que vem de Boss Order? A gente não faz ideia. Eita. Ó, um código pra vocês aí. Fica por uma Ultra Rara que eu... Que eu mostrar, eu deixei de mostrar. Aí veio Ultra Rara. Que coincidência. Mais uma Ultra Rara, galera. Mais uma Ultra Rara. Deixa eu colocar aqui no código. Já abri mostrando o código. Já veio Ultra Rara. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, galera. Pra esse vídeo não ficar muito longo, não. O outro vídeo ficou 22 minutos, pô. Vamos abrir uma... Fazer uma unboxing mais super speed aí. Opa! Atina Shine. Atina Shine. Essa caixinha tá compensando, hein? Essa caixinha tá compensando. Será que vai vir 11 Ultra Raras de novo? Aí a gente vai ter um padrão, hein? Já vamos formando um padrão. Ó! Caixinha dourada, caixinha dourada. Que dourado que era que é? Outro Eternatus V dourado, pô. Caraca, mano. Caraca. Aí sim, galera. Aí sim. Eternatus Vzão. Bonitão aqui, ó. Outro Eternatus V dourado. Eita. Tô toda uma bagunça aqui. Video unboxing. Vocês gostam de unboxing assim? Mais rápido? Mais lento? Vamos lá, galera. Vocês têm que me dar o feedback de vocês pra eu fazer os vídeos aí conforme o meu público vai gostando, beleza? Bora, 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 bora. Vamos ver o que vai vir. E nada. Tá, a gente tem mais duas caixas ali que vai vir coisa do Pikachu. Vamos ver quantas Ultra Raras a gente já tem até agora aqui. A gente tem que fazer 11, vai. 11. 11 pra ser um padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, tem que tirar mais... Mais 4 Ultra Raras então, hein? Beleza. Vamos que a gente consegue. Vamos que a gente consegue. Vai, 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 vai. Opa, Ivelto. Beleza. Falta mais 3, hein? Ivelto. Ivelto. Pô, essa caixa aqui, pô, a gente tá tirando... Ó, a gente tá tirando várias cartas que a gente tirou na outra, eu acho, né? Pelo menos o Gold ali, o... O Eternatus Gold ali, a gente... A gente tirou o Cinderace, eu lembro que a gente tirou. O Amazing Half foi o Kyogre, disso eu lembro. Vamos lá. Nossa. Falta mais 3, hein? Falta mais 3 Ultra Raras. Será que a gente consegue? Mais 3 Ultra Raras. Para que dê bom, hein? Tem um monte aqui caindo, galera. Tem um monte aqui caindo. Ô, caraca! Mais 2 Ultra Raras, galera. Mais 2 Ultra Raras pra gente fechar a nossa média. Veio um Sirfet de Galar. Veio um Sirfet de Galar. E Eternatus é um Pokémon Fantasma? Eu sei que ele é Dragão. Agora, se ele é Fantasma, eu já não sei. Ah, nada. Desculpa por ter ficado um tempo sem falar nada. Bugou a minha cabeça. Falta mais 2 Ultra Raras, hein? Mais 2 Ultra Raras. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem nada aqui. Tá, tem que vir mais 2 Ultra Raras nesses Busters aqui pra gente fechar a nossa média. Beleza? Cara, o monte aqui já tá caindo. Deixa eu jogar o montinho um pouquinho pro lado. E o monte já invade aí. O nosso último Triple Pack. Triple Pack não. O último... A nossa última caixinha do Pikachu. Vai, vai. Que wheezy, hein? Diga lá. Pô, galera. Tem que vir 2, hein? Mais 2, pelo menos. Vai. Mais 2 pra gente fechar o nosso padrão de 11. Ah, 4 Buster. Não. Será que essa caixinha aqui vai tá zaradíssima? Oh, Scala! O Scala é bom pra caramba pra cair. Não consigo segurar tempo. Ih, bugou. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, tiramos Skyla, véi. Skyla. Essa carta aqui tá boa. Ela tá cara pra caramba, pô. Skyla, mano. Caixinha top. Caixinha top. Skyla top. Skyla top. Uhul. Tô feliz. Mas eu acho que vão me visitar. Oh, galera. Você já parou pra perceber? Foi 3, 3, 3, 3. Imagina se tivesse mais um 3. Ia ser a metade de meia, meia, meia. Eu ia ficar assim... Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. A gente tem que pegar mais uma ultra rara pra gente fechar a nossa média aqui. Nosso mega speed e assombrado unboxing. Oh, mas vê Skyla, né? Skyla já compensa por 2 ultra raras. Vai, 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 vai. Ah! Nada, hein? Eita! Vamos, vamos. Vai ser só 10 ultra raras pelo jeito, hein? O nosso último busto é do Charizard. Não decepciona a gente, Charizard. Não decepciona a gente. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, pô, foi só 10 ultra raras. Pô, galera, é a vida, né? Eu acho que eu tirei umas 2, 3 ultra raras aí que eu não mostrei código. Eu vou mostrar os códigos agora no final do vídeo. Pra quem ficou até o final do vídeo vai pegar esses códigos aí pra vocês. Que eu acho que eu abri muito rápido e faltou eu mostrar código pra vocês aí. Mais um, mais dois. Essas caras já valeu demais. E o Eternatus também. Foi uma caixa muito boa. 10 ultra raras. Foi uma boa caixa. Vamos mais uma, hein? Vamos mais uma. E fechou, galera. E fechou. Vamos ver a nossa cota aqui, vai. São 10 ultra raras. Oi, vamos lá. Eita, eita, eita. Eita. Eu me babancando. Vamos separar primeiro os shiny. 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 Um, ó. Um shiny. Dois shiny. Três shiny. Quatro shiny. Cinco shiny. Mantemos a média, hein? Da última, hein? Cinco shiny. Agora, uma dourada. Não, foi só nove que eu tirei? Eita, pô. Achei que ele tinha tirado mais, ó. Não, não. Foi dez, tá certo. Não sei, não sei contar, não. Um Eternatus V dourado. Top. Ela, ela acha que é a segunda carta mais cara do formato. Da coleção. A Skyla, né? Top também. Que é uma Skyla, é top. Um Ivelto. Amazing Hair. Um Cinderace V-Max. E o, e o corno, né? O corninho. Corninho. Eita, peraí, peraí. Pô, galera. Minha tela apagou. Uh, achei que já era o... Vantagem vindo me pegar. Então, galera. Essa aqui foi a nossa Unbox, beleza? Cara, que história maluca, pô. Eu tô aqui. Caraca, velho. Caraca, que coincidência. Não sei se é uma coincidência, uma doidura. Mas foi a história. Foi interessante. Foi uma Unbox massa, né? Espero que vocês tenham gostado da história. Quero deixar um beijo e um abraço pra galera que acompanha o canal. Comenta, dá like, se inscreve. E até o próximo vídeo, galera.